Senhoras e senhores, diretamente do Lago do Suárez, com vocês, Fernando Valazuna! E bora galera, seu Lago do Suárez ao vivo! Esta é mais uma produção que leva a sua marca, e saia as produções! Xabalá, Xabalá da Paneja! Xabalá, Xabalá da Paneja! Xabalá da Paneja! Xabalá da Paneja! Xabalá da Paneja! Fernando Valazuna! Uxáxi de Ouro! Xabalá da Paneja! Xabalá da Paneja! A lança é perto do mar Fernando Amazonas, um saco de ouro Fernando Amazonas, um saco de ouro Fernando Amazonas, um saco de ouro Fernando Amazonas, um saco de ouro